Coração vai disparar, ninguém vai vencer por lá Da hora que a filha maria já sai Sonhei, sonhei com esse dia E o sonho se tornou real Eu faço a profecia, virar maria Campeão do carnaval vai chegar A cheia do nosso dia O nosso momento Coração vai disparar, ninguém vai me lembrar Da hora que a filha maria já sai Sonhei com esse dia E o sonho, o sonho real Eu faço a profecia, virar maria A minha filha, campeão do carnaval vai chegar Da hora que a filha maria já sai O nosso dia, o nosso momento Coração vai disparar, ninguém vai me lembrar Da hora que a filha maria já sai Eu sonhei, sonhei com esse dia E o sonho, o sonho real Eu faço a profecia, virar maria É a filha de carnaval